O consulado do Inter em Tapes Realiza no próximo final de semana Mais uma excursão Mas desta vez é especial para a final do Campeonato Gaúcho A disputa é com o Juventude Time da Serra Gaúcha Que derrotou o rival Colorado na semifinal O jogo acontece no domingo 8 de maio, dia das mães E a excursão tem saída marcada Para uma da tarde Os interessados em aproveitar a oportunidade Podem entrar em contato com os representantes Do consulado, Felipe Pelo telefone 9877 3720 Ou Samir Pelo fone 8620 5498 Música 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 Música